Então, 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 então Desde DW Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, safarás naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então, senade Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tá tipo efeito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, ó, por que tanto desperdício Eu tô no sapete, é o que dá, cê te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mal lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nóia O teu, duas patas, tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Fui a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar E aí DJ W, tá ligado né pai Então 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 E aí 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 E aí